Não corre não! 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 Encarando, ameaçando. Bandido! Tudo bandido! É bandido! É bandido também! Só bandido! Ameaçando, ameaçando o povo! Ameaçando o povo! Tem gente que começa! Vem aqui até essa, gente! Tá caixinha também! Vamos fazer merda! É igual o seu, cara! Viu na cara deles! Olha lá! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui agora! Vem! 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 Vamos conversar, presidente! Tá divertindo essa festa? Vai virar bem! Tá gostando da festa? Você é agente da milícia! Vai cair! Chama de pau pequeno! Chama de pau pequeno! Chamou de pau pequeno! A Zé não é? 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 Tá filmando, hein? Tá no YouTube depois babaca! Mas tá no YouTube depois babaca! Mas tá no YouTube depois babaca! Vai tá no...